O curso de administração é muito procurado e não é à toa. O currículo dele é bem variado e com disciplinas que vão do marketing, a análise de custos, passando por gestão e matemática financeira. Isso cria profissionais que conseguem atuar em diversas frentes, o que torna o diploma um dos mais requisitados no mercado. Mas quais são as áreas da administração que estão em alta hoje em dia? Vale a pena investir o seu tempo e conhecimento em qual setor? Antes da gente conferir isso no Papo Reto de hoje e começar a decolar no mundo dos negócios, não esquece de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e deixar um comentário pedindo um vídeo para a gente fazer aqui. Meu nome é Thaís e bora para o nosso Papo Reto de hoje. Vem comigo? Recursos Humanos. O maior bem das empresas são os funcionários. Por isso, é essencial que os administradores façam a gestão de pessoas. Além de garantir que as obrigações trabalhistas sejam cumpridas, você ainda ficará responsável por análise de desempenho dos colaboradores, elaboração de plano de carreira, retenção de talentos e treinamentos internos. Logística. A área da logística tem o objetivo de gerenciar a compra, a distribuição, o transporte de produtos e o estoque de novos recursos da empresa. Ter um conhecimento específico nos processos logísticos do negócio é essencial para os profissionais que desejam seguir nesse campo. Aqui é possível atuar diretamente com a análise e produção de relatórios, cadeia de suprimentos, além da gestão de processos logísticos da corporação. Compras. Tudo o que existe dentro de escritórios ou fábricas teve sua compra avaliada de acordo com as necessidades do negócio. Quem trabalha nessa área pode lidar com compras diretas ou indiretas. A primeira abrange a aquisição de computadores, maquinários, canetas e telefone, por exemplo. Já a segunda compreende a aquisição de matéria-prima e de todos os insumos importantes para a produção de serviço, oferta ou bem. Comercial. Quem deseja atuar em uma multinacional pode direcionar os esforços a esse campo e crescer na sua carreira. Nessa área, os administradores trabalham nas negociações feitas com corporações de outras nações e em transações como exportações e importações, bem como no contato com novos mercados e fornecedores. Marketing. A área de marketing é responsável por gerenciar todas as etapas. Os administradores devem encontrar uma estratégia de atração para o público-alvo da corporação, identificando os perfis dos consumidores e demonstrando quais os diferenciais que o seu serviço ou produto tem em relação ao mercado. Algumas das funções desempenhadas são a criação de estratégias de definição do perfil dos consumidores, realização de pesquisa de mercado e etc. E agora que você já conhece as áreas da administração, não perca mais tempo. Estude aqui na Anhanguera e tenha acesso a um dos melhores ensinos do país. Aproveita para se inscrever no nosso vestibular usando o link aqui na descrição do vídeo. E aí, gostaram? Meu nome é Thaís e até o nosso próximo Papo Reto. Fui!